Mulher, tu já viu mil vídeos de maquiagem, tutoriais há mil aí nesse YouTube e não consegue se maquiar? Então, mulher, cata todas as maquiagens que você tem e aí vem comigo, senta agora, pega esse vídeo e vamos se maquiar junto comigo porque agora, mulher, tu vai aprender a se maquiar dignamente porque eu a garanto. E se você quiser que essa série cresça e que tenha mais vídeos de maquiagem aqui no canal, dá like e compartilha esse vídeo porque pra mim é muito importante porque, sendo bem honesta com vocês, tutorial de maquiagem não é uma coisa que dá super acesso aqui no canal e eu faço exclusivamente por consideração ao público que tá aqui no meu canal e ama maquiagem como eu amo também. Então, se você gosta de maquiagem, gosta de tutorial de maquiagem, deixe seu like e compartilha o vídeo pra que mais pessoas que gostem desse assunto venham pro canal também. Enfim, chega de falação e bora pro vídeo. Vamos começar com o famoso Cílios Post-X que é o quê? O pavor da mulherada, amiga. Olha só, primeira coisa, meça-se o Cílios Post-X tanto do tamanho do seu olho. Se não tiver, é só cortar o canto externo, tá? Sempre a parte de fora. Se tiver seu tamanho normal, massa, beleza, vamos pro segundo passo que é o quê? Uma camada fina de cola. Assim ela vai secar mais rápido e você tem que esperar a cola secar. Se a cola estiver muito úmida, ela vai sambar no seu olho e você não vai conseguir fixar os cílios nos seus olhos. Aplique uma camada fina de delineado, calma, calma que você é um pavor, me delinear gatinho, é o pavor da mulherada. No final do vídeo eu ensino a fazer o diabo desse gatinho, que você vai ser a gata da balada. Mas com a caneta delineadora você consegue fazer os tracinhos, rente a raiz do cílio mesmo, só pra deixar bem pretinha essa raiz. E aplicar os cílios postiços por cima. Aplica sempre do meio e depois as extremidades com a pinça. Eu não consigo aplicar sem a pinça, facilita muito, você tem muito mais domínio. E aplica no meio, sente o geladinho da cola, se você sentiu o geladinho da cola, fica no lugar certo. Depois aplica as extremidades e gata, marota, tá arrasando, tá plena, tá se luda. Agora bora esfumar sombra? Bora esfumar sombra. Pra esfumar sombra você vai olhar assim com o espelho pra cima, ó, o espelho tá aqui, ó, pra você ver bem seu côncavo. O côncavo é esse buraquinho aqui, ó, tem fio daqui, aqui tem um ossinho e aqui tem um buraco. O buraco é seu côncavo. E aí, ó, com o pincel gordinho, você vai desenhar esse côncavo. Gente, sem sombra de dúvida, um dos maiores segredos de um bom esfumado são os pincéis de esfumar. Eles tem que ser assim, ó, esse formato arredondado, macio. E qual é a grande questão que você às vezes erra muito e não sabe o porquê? Tem que ser o tamanho específico do seu olho, porque às vezes esse aqui, ó, já é grande demais pro seu côncavo, então ele vai esfumar demais. Ou esse aqui é muito pequeno pro seu olho, então qual que é a dica? Experimente qual que encaixa melhor no seu olho e pega do côncavo até aquele ossinho da sobrancelha pra poder esfumar bem sem tirar a sombra do lugar e sem ficar marcado. Aí a bonitona aprendeu a esfumar, ela quer o que fazer logo? Quer meter o preto, né? Porque a mulher quer esfumar, ela quer meter logo o preto. Miga, não vai direto pro preto, não. Vai pra um vinho escuro, um marrom escuro, não chega direto no preto, porque o preto vai nem esfarelar. Vai cagar a sua maquiagem toda, é mais difícil de esfumar. Vai no básico, vai no marrom escuro, fica aí nas mãos de conforto por enquanto, quando você pegar mais prática, você vai pro preto. E aí pra aplicar, ó, pega com o pincel pequenininho, um pouquinho da sombra. Deposita essa sombra no cantinho. E aí com o outro pincel de esfumar, também gordinho, limpo, sem sombra nenhuma, você vai meio que apertando essa sombra aqui, ó. Vai apertando, apertando, apertando. E aí você começa a dar uma varredinha assim, ó, pra mesclar uma cor com a outra, ó. E agora você vai esfumando em sentido de vai e vem ou de bolinha. Pra dar o acabamento, você volta com o outro pincel e faz o mesmo movimento. Jéssica, mas ficou muito fraco, eu queria um negócio mais forte. Vai fazendo a mesma coisa. Aplica um pouco mais de sombra, uma sombra mais escura e faz o mesmo processo. Porque é mais fácil você ir escurecendo a sombra do que você tentar clarear depois que cagou tudo de preto. Então, amiga, é paciência, ó. Você vai encostando aqui, aí dá uma varredinha assim, ó, pra mesclar a cor que tava antes com essa cor mais escura. E aí você esfuma as bordas. O segredo é esfumar as bordas, mão leve e paciência, amor. Porque se tu quer esfumado, esfumado é paciência. O que mais eu quero é preto, preto mesmo. Esfuma mais isso aí, ó. Agora eu vou pegar a sombra preta. No mesmo esquema, ó. Pega um pouquinhozinho só de sombra preta. Bem pouco, na humildade. E aqui, ó, no cantinho, aplica um pinguinho só. E aí, ó, com outro pincel limpo, mesmo esquema, ó. Varredinha, varredinha, varredinha. Traz pra dentro, mistura com o marrom que tava embaixo. E esfuma pra fora. E, gente, ó, se você é iniciante, como eu falei, vai aos poucos. Porque o esfumado, o bavadeiro, aquele marrom que você não vê transição nenhuma. As maquiadoras usam pelo menos umas 10 sombras marrons. Demora pra ser feito. É trabalhoso e é mais pra festa. Então, assim, se você quer coisa pro dia a dia, uma coisa pra uma festa, um casamento que você vai ali rápido, você quer que tá mais arrumado, ó. Esse marrom aqui é coringão pra qualquer ocasião. Agora, vamos pro temido delineado gatinho. Amiga, olha só, eu dei o máximo de zoom possível. Você vai pegar o pincel chanfrado ou a caneta delineadora e vai fazer um traço reto da raiz de baixo, do cílio de baixo, em sentido à sobrancelha. O seu gabarito é esse. Depois, você vai linkar esse finalzinho do gatinho pro meio dos olhos. Sim, eu começo pelo gatinho e depois eu preencho o delineado, porque aí vai ser muito mais fácil. Com a caneta, você pode fazer o traço mais fininho e deixar mais certinho o traço. Essa posição aqui, ó, de você fazer o delineado com o olho assim e botar o espelho mais acima, ajuda muito. Porque se você faz assim, ó, já enruga aqui e fica difícil. Então é mais fácil você fazer assim. Se você errar, é só você vir com um corretivo, um pincelzinho chanfrado também. E com o corretivo, você vai tirar o borradinho que você fez embaixo e pronto. Tá plena, tá gata, tá maravilhosa, tá lá criando, amor. E aí, mulher, conseguiu fazer esse delineado? Olha só, maquiagem é treino e prática. Um dia sai errado, um dia dá certo, um dia funciona, outro dia não. Então, assim, treina até conseguir. Não para, não desiste. Promete pra mim que você não vai desistir na primeira vez que você errar. Porque, gente, eu já errei mil vezes. Até hoje eu erro maquiagem. É normal você errar. Um sai pra cima, um sai pra baixo. Tô assim, amor. É prática, é treino, é amor no coração. Assim, é dedicação. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Deixe seu like e comente aqui abaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal nessa série. Qual é a dúvida sobre maquiagem. Deixa aqui embaixo que eu leio tudo e dou coraçãozinho em todos. Tá? Um beijo. Beijo nos vídeos anteriores e tchau.